Olá, tudo bom? Eu peço desculpas pela voz, ela está se recuperando, eu fiquei uns dias sem fazer nada de fala justamente por isso, mas eu acho que para este dia especificamente uma voz um pouco cavernosa, não faz tão mal assim, é o Dia Mundial do Rock. E o que eu tenho a ver com o Dia Mundial do Rock é o assunto, né? Primeiro sobre o dia, por que 13 de julho? Dizem por aí então, que é porque nesse dia 13 de julho realizou-se um grande show, lá em 1985, eu tinha 2, 3 anos de idade, para arrecadarem fundos para uma crise alimentar na Etiópia. É o que se faz hoje, uma live para arrecadar uma ajuda, foi bem o que fizeram. E estavam reunidos então, pelo menos passaram pelo mesmo palco, nomes muito importantes do rock, naquele momento que ficaram importantes para a história. Por exemplo, Bob Dylan, U2, o Eric Clapton e outros tantos, né? Eu menciono esses porque são alguns que eu ouço ainda hoje com alguma frequência. Então, eu já digo, né? Eu tenho um apreço pelo gênero por causa de nomes específicos. E acho que alguns desses nomes, esses por exemplo, o Eric Clapton e o Bob Dylan U2, eles têm uma história, ou tiveram, ou têm uma história com a fé cristã, inclusive. E o U2, de forma muito extensa e muito clara, né? Se a pessoa para para escutar qualquer álbum do U2 com um pouco de atenção, vai perceber que não tem como ser uma pessoa absolutamente não cristã a compor aquelas músicas. Nesse show lá de 1985, eles cantaram Sunday Bloody Sunday, por exemplo, que eu acho que é uma obra, assim, super bem acabada, super bonita, e que tem um fundo cristão, assim, não só um fundo, mas muito forte, né? Um fundamento cristão muito forte. Não é um fundo só porque ele menciona Jesus explicitamente na canção, e não Jesus como um símbolo, simplesmente, como uma ideia, mas como aquele que conquistou uma vitória de que nós devemos participar, né? Então, o U2, para mim, ele é especial nesse sentido. Mas eu, talvez eu tenha pegado um gosto pelo gênero, porque na minha caminhada, algumas bandas cristãs de rock foram importantes. Meus pais se afastaram da vida de uma congregação quando eu tinha meus 10 para 11 anos de idade. É uma fase muito difícil, até recomendo, se alguém pretende se afastar de vida de igreja e tem filhos, não façam isso enquanto seu filho estiver aí entrando na adolescência, né? É um péssimo momento para uma criança que vai ser ensinada a caminhar na fé, a crer, não ter vínculos com amigos que são da mesma fé. É algo muito difícil, porque dentro de mim eu queria continuar crendo, queria continuar vivendo aquela vida cristã, e ao meu redor eu não encontrava ninguém que partilhasse da mesma intenção, absolutamente ninguém. Eu não tinha nenhum amigo que pensasse como eu. Isso me machucava bastante, assim, era muito incômodo, né? Talvez se eu fosse mais velho ou mais novo, isso não seria tanto um problema, mas como um adolescente, o início da adolescência, foi muito complicado. E o que teve a ver com o rock isso, né? Durante um período, então, de anos, eu me considero catequizado por bandas de rock cristão brasileiras, como Oficina G3, Fruto Sagrado, Resgate e Cátio Barnett. Claro que é uma catequese um pouco confusa, né? Mas, suficiente, foi suficiente pra eu permanecer ouvindo a palavra. Porque sempre havia referências bíblicas e eu acabava indo lá conferir as coisas. Então, mesmo não tendo igreja nenhuma, mesmo não tendo, como hoje nós temos, a possibilidade de acompanhar isso online, né? Programação de igreja online. E mesmo não tendo nenhum amigo, vou dizer, nenhum amigo de igreja, eu tinha uma instrução. E isso foi muito bom pra mim. Então, até um amigo perguntou recentemente, né? Ah, você concorda com esses que dizem que não deveria existir música gospel? E eu não posso concordar. Porque essa música que estava no mercado gospel fez muito bem pra mim durante um tempo. E, claro, também penso assim, né? O que é uma música gospel? Se a gente tá chamando isso de música com temática cristã, o sujeito que é cristão, ele gosta, por exemplo, de fazer rock. Ele teria que se cercear, ele não poderia compor sobre aquilo que há de mais importante pra vida dele, né? Porque, se não, ele tá fazendo música gospel e não pode ter música gospel, acho que não faz muito sentido, né? Ou então, o músico que é cristão, então, ou ele isola esse tema, que lhe é caro, mas ele não pode compor com esse tema, ou ele deixa de ser profissional, e não pode viver da música. Eu acho que a gente entraria num problema, assim, que há um exagero, que há problemas, que há uma série de críticas possíveis ao mercado gospel, isso há. Mas dizer de imediato, assim, não deveria existir música gospel, eu acho que não é uma postura também incorreta, acho que é um extremismo também que não faz bem. E eu digo isso, claro, por essa experiência que eu tive, que eu acho que pode ter sido a experiência de outras pessoas também, não idêntica, mas parecida, né? E eram, então, esses roqueiros desbravadores do rock cristão brasileiro que me catequizavam ali dos 11 até os, não sei, 16 anos de idade. Me dou graças a Deus por isso, por tê-los ouvido abundantemente. Ouvia também bandas não brasileiras, como Bride e White Cross, mas não entendia muita coisa, né? Mas como é bom o conteúdo que eles produzem também, especialmente do White Cross, né? Como é cristocêntrico, como é evangélico, no sentido certo do termo, né? Algumas músicas eu entendi alguma coisa já naquele tempo, por exemplo, acho que é Julie que chama, uma música do White Cross, que é uma baladinha, mas é extremamente evangélica. Mas outras também, Because of Jesus, é super evangélica, super cristocêntrica, né? O nome mesmo disso. Acho que é Behold, que chama outra música do White Cross, que também é belíssima. E acho que... Bom, o White Cross eu acho que tem muita coisa que dá pra gente ouvir ainda hoje e aprender. E eu ouvia The God... Não, não The, né? Só Guardian, que é uma banda americana também, que tem umas letras, assim, muito criativas e provocativas. Até me pediram pra escrever pro próximo mês um capítulo de um livro que a nossa igreja publica de estudos bíblicos sobre Daniel na cova dos leões. Eu lembrei imediatamente de uma música do Guardian, que é Lion's Den, que tem uma perspectiva diferente, assim, uma narrativa que ele conta durante a música muito interessante, né? Começa ele contando como é que era na escola dominical ouvir a história de Daniel, né? E o que que isso fazia com que ele sentisse uma música muito boa, assim, que eu não entendia na época. Eu vinha a entender depois. Mas é isso. É dia do rock. Eu não posso dizer que não tenho nada a ver com rock, apesar de não ser um roqueiro, né? Tenho meus gostos musicais um pouco ecléticos, mas isso inclui essas coisas algumas do passado, sem dúvida. Até esses dias minha filha dizia, né, que o professor de música da escola pôs uma música e perguntou se alguém conhecia e era Blowing in the Wind e só ela conhecia, né, Blowing in the Wind do Bob Dylan. Porque tá no meu repertório de ouvir enquanto eu cozinho. Tem algumas músicas que eu escuto. Então, ela sempre vai e pergunta, né, quem que é esse? Que música é essa? Então, ela conhece coisas que, segundo o professor de música, as famílias não conhecem em geral porque precisam de muita vitamina musical e está em falta, né? Eu concordo, porque, ao que parece, as colegas conhecem só funk e coisa parecida. O que é muito triste. Eu acho que no rock a gente tem coisa melhor pra pensar. Pode ser um pouco de preconceito. Mas, pelo que eu já escutei, nunca parei pra escutar funk de verdade, mas a gente anda na rua e escuta, né? E não é o tipo de composição que eu acho que pode inspirar reflexões interessantes. Nem provocar um aguçamento na reflexão e na abordagem de algum tema, né? E eu acho que o rock faz isso. de forma provocativa, de forma tematicamente agressiva, impetuosa, mas eu acho que ele faz isso. E isso serve pra mensagem cristã, pra reflexão cristã, em muitos momentos. bênção de Deus, não sei por que que eu tô falando tudo isso. E até a próxima.